Música Deus está interessado em você. Bom dia, graças a Deus, chegamos aqui mais esta manhã para mais um Devocional de Vitória, sempre, sempre, sempre é um culto doméstico de Vitória, graças a Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esta manhã, pela saúde, pela vida de cada um, agradecemos mais uma vez a Deus, primeiramente, e também ao pastor Mauro, que não pôde estar aqui nesta semana, mas logo, logo estará de retorno, aqui no culto doméstico. Enquanto isso, aqui estamos sendo abençoados da mesma maneira. Convido a você para abrir a Bíblia juntamente comigo, que está em São Tiago, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 10. São Tiago, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Destacando esta frase. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Essa escritura nos abençoa muito, né? Podemos meditar um pouco nessa escritura, nesta manhã, e sermos mais ainda abençoados. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Neste dia, você quer isto para você como receita? Você quer como receita? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ver o diabo fugir de você. Essa é uma receita. É uma receita, não é? Quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer uma comida, um prato, você tem que ter uma receita, né? A menos que você tenha muita prática com aquele prato. Então, para hoje, eu quero deixar esta receita espiritual. Uma receita de vitória. É. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você que está sendo atacado pelo diabo, dia a dia, sendo atacado. É. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir ao diabo. Você será honrado, e você verá o diabo fugindo de você. Agora, esse próximo versículo, para mim, é um grande destaque, porque diz Chegai-vos a Deus, mais uma receita, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha. Olha, irmãos. Por um lado, nós sabemos que não é o homem que busca a Deus. Estou me recordando disso. Estamos lembrando disso nesta manhã. Por um lado, nós sabemos que não é o homem que busca a Deus. Mas sim Deus que busca o homem. Correto? Se recorda disso. Não é mesmo? Ok. Baseando em quê? Baseando lá no Jardim do Éden, quando Adão, Eva, pecou. Fugiram da presença de Deus, não buscaram a Deus. E o que foi que aconteceu? Logo ali no início, no princípio, em Gênesis, nós vemos Deus descendo e procurando o homem. Procurando o Adão, indo atrás de Adão. Então, baseado nisso, nós podemos afirmar que não é o homem que busca a Deus, mas Deus que busca o homem. Mas, sabe, por um outro lado, as nossas atitudes, as nossas ações, elas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. É verdade? Concorda comigo? Amém? Quero ouvir o seu amém. As nossas atitudes, as nossas ações, elas nos aproximam ou nos afastam de Deus. Também podemos aplicar isso lá em Gênesis, em Adão também. Quando Adão pecou, ele poderia... Aquele era o momento que ele mais precisava de Deus. Ele havia pecado. Ele poderia ter ido atrás de Deus, ter ajoelhado, ter buscado a Deus, clamado por misericórdia. Mas ele, com suas atitudes, com suas ações, se afastou de Deus. Agora, o que acabamos de ler? Chegai-vos, pois, a Deus. Não faça como Adão, não. Não fuja de Deus, não. Não corra da presença de Deus, não. Pelo contrário, queira a presença de Deus em todo instante deste dia, perto de você. Você verá o quanto você é abençoado. Agora, chegai-vos, pois, a Deus. Dê um passo. E ele se chegará a você. Se você der um passo, Deus dará outro em sua direção. Força de expressão, né? Dê um passo e Deus dará outro. Deus dará dois em sua direção. Dê um passo na direção de Deus e Deus dará outro. Dará dois passos na sua direção. Forças de expressão, né? Que pode ser aplicada. Então, meus irmãos, nesta era de vida acelerada. Vida acelerada, agitada. Empregos sobrecarregados. Recentemente, eu conversei com um irmão. O irmão me disse, a gente trabalha demais. Neste emprego, a gente trabalha muito. A gente vai à exaustão. Empregos sobrecarregados. Relacionamentos complicados. Tendências sociais, malignas. E vão nos ocupando. Essas coisas vão nos ocupando. E fazendo com que São Mateus, capítulo 6, versículo 33, esteja cada dia mais distante de nós. E o que é que está escrito em São Mateus 6, 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Chegai-vos, pois, a Deus. E ele se chegará a você. Sabe, embora tudo isso que nós vimos, vida agitada, empregos sobrecarregados, relacionamentos complicados, relacionamentos, sociedade maligna, tendenciosa, e tanta e tanta coisa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Há um Deus sobre toda a raça humana. Há um Deus velando por nós. Há um Deus olhando. Há um Deus, há um poder maior. Há um Deus, há um Deus sobre toda a raça humana. E se ele é Deus em todos, ele está interessado em cada ser humano, porque é a sua criação. Ele está interessado em você. Dê um passo, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a você. Por quê? Porque ele está interessado em você. Isso te ajuda? Isso me ajuda nesta manhã. É. Ele está interessado nos seus filhos. Ele está interessado nos idosos. Tem algum irmão idoso que está nos assistindo nesta manhã? Olha o que o profeta de Deus, o dia da vitória, mensagem, o dia da vitória, parágrafo 23. Ele está interessado nos idosos, nos de meia-idade. Tem alguém de meia-idade aí que está nos assistindo? Ele está interessado em você. Tem alguém idoso que está nos assistindo? Ele está interessado em você. Ele está interessado em nossa cor. O branco, o branco, o moreno, o negro, o amarelo, as diferentes tonalidades de nossas peles, dos países onde vivemos, nossos antepassados. Ele está interessado em todos nós, irmãos. e ele não está somente interessado nos judeus, ou em uma raça amarela, ou raça negra, ou raça branca, seja o que for. Ele está interessado em toda a raça humana, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É. E está tentando fazer com que a raça humana focalize a sua palavra, focalize aqui a sua palavra em uma coisa, e diga que há um Deus. Ele quer que você deposite as suas esperanças nele. E este Deus deu um substituto inocente através da vinda, se tornando Ele mesmo, homem, a fim de tirar o pecado e salvar toda a raça humana. Aleluia! Graças a Deus! Ah, eu não posso continuar, não posso. Tem coisas boas aqui, mas nós temos que parar, né? Isso te abençoou? Isso me abençoou. Ele está interessado em você. Então dê um passo. Dê um passo. Tá? Por um lado, Ele deixou também o livre-arbítrio, né? Você pode, você pode escolher. Ele está interessado em você, mas depende das suas atitudes. Você quer dar um passo em direção de Deus, em direção da palavra de Deus nesta manhã? Então dê um passo. Chegue a Deus e Ele te chegará a você. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A profeta de Deus para esta era diz na mensagem humilha-te. Você quer conhecer um homem, uma mulher forte, poderoso, poderoso e poderosa? Conheça um homem humilde. Conheça uma igreja humilde. Este sim será forte e poderoso. Queira você esta receita para esta manhã e você verá o quanto você será abençoado. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, todos nós queremos esta receita para as nossas vidas, para o nosso dia. Nos ajude e nos abençoe nesta manhã, enquanto nos aproximamos do Senhor, enquanto nos aproximamos dos momentos de realizar as nossas atividades naturais, Senhor, que nós possamos sempre estar perto do Senhor e nunca desviarmos a atenção do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém, Jesus. Deus os abençoe, armados irmãos. 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 Mano, você pretende, assim que vem, põe a mão no seu coração, veja como frágil O seu homem é, em um minuto pode acabar, o seu orgulho, o seu sonhar, o seu sonhar